Diante da pandemia eu tive que fazer o curso online, o que inicialmente eu pensei que pudesse não dar muito certo, mas eu me enganei, porque o curso online é incrível. Foi muito interessante fazer esse curso e abrir os meus olhos para o ramo do telejornalismo, que era um ramo que eu não tinha muito contato, não tinha muito conhecimento sobre. E hoje em dia eu não consigo mais assistir um telejornal da mesma forma. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi o curso de extensão foi, meu Deus, como eu vou aprender uma coisa tão prática de forma online? Não tem como. Mas eu estava enganada, gente, tem como sim. A primeira parte do curso é totalmente teórica, em que a professora apresenta cada conceito e mostra vídeos do Jornal Nacional para a gente entender o que ela está falando. E a segunda parte do curso é totalmente prática. Você aprende ferramentas que você faz ao vivo, você aprende a fazer no seu computador. Então ele facilita a sua vida futura. E se engana muito também que acha que vai aprender só como ficar de frente às câmeras. Não, gente. Nós aprendemos muito sobre script, sobre planos, sobre posição de câmera e outras coisas que acontecem na edição, por trás das câmeras. Então se você, assim como eu, gosta muito do audiovisual e gosta de trabalhar com telejornalismo, o curso de extensão de telejornalismo do CCA da PUC é a melhor escolha possível. Com certeza abriu muitas oportunidades para mim e eu recomendo muito o curso de extensão do telejornalismo. Você nunca mais vai ver um jornal como você via antes. E é isso. Eu espero que vocês se inscrevam e curtam bastante que nem eu curti.